Na época que tu montou o Sainz, tu trouxe uns ex-alunos do Ita e não foi? Eu costumo brincar que a gente tem uma vantagem competitiva, porque o Ceará aqui forma alguns dos melhores talentos do país. É por isso que o pessoal do São Paulo é puto com a gente. E aí, o que acontece? Fica mais fácil contratar essa turma, porque essa turma conhece a gente, sabe da seriedade, acredita, então ainda hoje, trazer essa turma para dentro do Sass, dentro da Arco, é um pouquinho mais fácil, dada essa até link emocional, porque a gente está contratando nossos ex-alunos. Com certeza. Isso é muito legal. Bacana, né? Para eles deve ser uma emoção muito boa também, né? Eu espero que seja, tem que ser, senão não faz sentido eles ficarem, né? Com certeza.